Olá pessoal, eu terminei aqui essa parte da formatação mais básica, se eu olhar aqui realmente está bem parecido, talvez um pouco diferente os espaços internos aqui, mas não tem problema, só que eu reparei aqui que eu não tinha explicado como que a gente faz isso aqui, como que eu vou deixar esse cara no meio centralizado, eu poderia simplesmente aplicar um padding aqui no meu rodapé, iria funcionar, se eu vier aqui no meu rodapé, eu criei uma classe aqui, class rodapé, também coloquei uma classe aqui no header, então fique à vontade para colocar as classes, então eu poderia colocar no meu rodapé, um padding top, por exemplo, padding top aqui, vou colocar uns 30 pixels, se eu testar, f5, tá lá, já até melhorou um pouquinho, né, mas uma outra saída, ao invés de eu utilizar o padding, é eu fazer o seguinte, se eu tiver uma única linha de texto, que é o caso, o textinho copyright é bem curto, então se eu tenho só uma linha de texto, eu posso fazer quase que uma gambiarra aqui para deixar centralizado na vertical, que é colocar um line height com o mesmo valor do height, então se eu fizer isso aqui, line height 80px, ele já vai ficar centralizado, tá, já ficou centralizado ali, se eu quiser aumentar aqui para 120, eu tenho que lembrar de trocar aqui para 120, essa é a única desvantagem, tá, para ficar centralizado, caso contrário, ele vai ficar um pouquinho descentralizado, vai ficar um pouquinho para cima ali, tá bom, mas tirando essa desvantagem de ter que lembrar, né, de mexer nos dois valores aqui, funciona, bacana, não tem problema nenhum, tem jeitos melhores, mais modernos, a gente chegar no mesmo resultado, mas por hora, está ótimo essa solução aqui, tá bom, é isso aí, nos vemos no próximo vídeo, até lá.